família gomes vai mais alguma coisa vai a gente vem aqui para pegar os fenômenos paranormais e para procurar saber se vocês querem ajuda vocês fazem isso ai 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 minha cabeça mano que que foi minha cabeça doendo mano que 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 foi que que foi Júlio? Ah mano, tem alguma coisa falando comigo mano. Daqui, daqui. Que que foi irmão? Que que foi irmão? Que que foi irmão? Que mulher? Eu não sei. Sai da residência irmão, sai da residência, pode sair da residência Júlio, vai vai mete o pé, abre a porta e sai Júlio, vai vai vai, pode sair. Meu Deus do céu mano. Pode sair, pode sair. Júlio, pode sair Júlio. Pode sair irmão, vai. Júlio. Júlio piá piá. Ai muda do céu aí ó, tá vindo ó, Júlio. 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 Levanta Júlio, levanta Júlio, vamos fi. Sai da residência, ajuda você a sair, vem. Vem Júlio, vem Júlio, vem. Júlio. Quem tá aí? Júlio. 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 Elizabeth. Que 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 é? Que voz é essa Júlio? Você falou com três, parece três vozes falando. Júlio. Júlio, não faz isso irmão, força irmão. Quem que é Elizabeth? É a senhora Gomes? É a senhora Gomes? Balançou a cabeça, não é a senhora Gomes? Júlio, eu não vou chegar perto, Júlio. Eu não posso chegar perto, se eu chegar perto vai atacar, gente, é perigoso mano. Eu tenho essa informação, não pode chegar perto e contar assim. Júlio. Eu sei que lá não tem faca, não tem nada. Júlio. 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 Júlio, sai daí Júlio. Júlio, está tudo quebrado Júlio. Júlio, Júlio, está quebrando tudo irmão. Sai daí Júlio, pelo amor de Deus. Júlio. 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 Júlio, você está com uma mordida na perna aí. Está com uma mordida. Você está com a minha costa mano. Pia, está tudo quebrado Pia. Está doendo a minha costa. É você, é você. É você Júlio. É você Júlio, explonde. É você, Júlio. É eu. Então levanta, levanta. Levanta fi. Minha costa calma louco. Irmão, você quer meu braço? Ai, ai, está doendo. Tio. Ai meu braço mano. Eu estou sentindo meu braço. Júlio. Júlio. Meu braço, eu estou sentindo meu braço. Júlio, Júlio. É sério irmão. Puxa meu braço. Pera, 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 pera. Segura, segura. Júlio. Descortou. Louisa, descortou. Essa aqui.